E... Tronco celíaco, que vai irrigar o estômago, o baço e a... Ai, que planteia! Tá, de novo então. Tá, o tronco celíaco que vai irrigar o estômago, o baço e o fígado. Aqui é o tronco celíaco, ele vai lançar... Lembrando que a gente aponta as veias e veias artérias, né? Vai lançar a esplênica, a gástrica esquerda e a hepática comum. Ai, a esplênica vai lançar as esplênicas próprias no hilo do baço e a gastroepiploica esquerda. Tá, daí a hepática comum. Vai lançar as hepáticas próprias que vão ir para o fígado. Vai lançar a gástrica direita, que vai se anastomosar com a gástrica esquerda na curvatura menor. Vai se continuar como gastro do adenal. E vai lançar a gastroepiploica direita, que se anastomosa com a esquerda na curvatura maior. E a pancreática do adenal cranial, que vai para o lobo direito do pâncreas. Agora, vamos lá. Obrigado.